O planejamento para quando ele vem ao mundo, ele vem com dignidade, com saúde, com caráter, ele realmente vive uma vida com dignidade. A grande realidade é essa e segue na sequência o programa Variedade, sempre de bem com a vida, para você. Eu quero ver um lado mais agitado agora, hein? Se a galera da brasileira... ...eu se lembra mais! A CIDADE NO BRASIL Hoje, no dia da Festa do Trabalhador, promoção FIENTE, Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso, o senhor Jardim Milan, que é o presidente, vai falar para a gente sobre essa festa do Dia do Trabalhador. É uma festa que o trabalhador espera o ano todo, o dia 1º de maio. Este ano, o senhor resolveu fazer no dia 3 devido a esse feriado prolongado, né, presidente? É, o sábado é o dia ideal para se fazer a festa, que o pessoal tem tempo para se arrumar, se ajeitar. Estamos aí! E eu continuo aqui. Nessa festa do trabalhador, promoção da FIENTE, SESI, SESI, SENATE e SENATE. Estou lá do grande prefeito, Xindo, meu amigo, prefeito daquele cidade de Acurizal. Xindo, Zezé de Camargo e Luciano, se eu não trazer a patroa, tem briga em casa, né? Sem dúvida. A minha esposa é fã de Zezé de Camargo, de carteirinha. Então, eu não podia, João do Vendê, deixar de estar aqui trazendo ela, prestigiando este dia maravilhoso, onde está comemorando o Dia do Trabalhador. A minha esposa é fã de Zezé de Camargo, de carteirinha. E aí, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Zezé de Camargo e Luciano, essa dupla que tem uma história bacana na música popular brasileira, e sempre quando vem, oi, Luciano, o Zezé já é quase um cuiabano, né? Tá sempre por aqui, visitando os amigos, né? Você gosta muito daqui, né? Eu já tenho o título de cidadão, mas tô grossesso. Agora eu já estou prestes a ganhar o Cuiabano, porque eu estou sempre aqui, sempre fazendo eventos aqui, sempre sendo bem recebido pelos Cuiabanos. José de Camargo e Luciano sempre com grandes projetos, um projeto novo, um trabalho, um trabalho vai ser diferente este ano, pelo que eu fiquei sabendo, né Luciano? Vai ser um disco inédito, é surpresa por aí. Projetos sempre tem, né? Não pode deixar de estar sempre com um CD novo na praça. Deixa a mensagem para a galera de Cuiabá. Galera de Cuiabá, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela presença, super lotada aqui no recinto do show. Estou feliz demais de estar com vocês aqui mais uma vez. Valeu meus amigos Cuiabano. Essa é a mensagem, Luciano. Um abração aí, obrigado mais uma vez, gente. Um dia em Deus vai editar, abriando a amizade, abriando a amizade, abriando a amizade. Sou amor e meu cabelo, abriando os meus pais, gosta do, abriando a amizade. Não tem mais para você.